Eu sei que você está bravo comigo, eu sei, mas churrasco vegetariano, churrasco tem que ter carne. Eu concordo, eu concordo, mas eu tenho certeza que lá no seu churrasco, sempre vai alguém que não come carne, algum vegetariano. Por isso eu preparei três opções para esses convidados, para essas pessoas que são vegetarianos, que vão aí no teu churrasco. Ah, comenta aí para mim, você tem amigos vegetarianos? Ou mesmo o cunhado, a sogra, aquele crush que você está chavecando lá, e é vegetariano? Vai no teu churrasco? Tem? Comenta aí para a gente. Eu vou começar com uma das opções, é couve-flor. Nós vamos cortar assim ó, vou cortar aqui, dessa forma. Ó, cortamos elas em três aqui, e dá uma boa temperada nela. Um belo banho de azeite em toda ela. Azeitona é vegetal, então não tem problema nenhum. Uma pitadinha de páprica, dá um coloridinho aqui, muito bacana. Eu gosto muito de usar também, lemon pepper. A pimentinha do reino. É o seguinte, olha esse sal de parrilha churrasqueada. Por que que eu gosto de usar sal de parrilha? Porque ele é entre fino. A galonometria, galo... A granulometria dele, é muito interessante, que não quebra os dentes. E você pode salgar antes, durante, ou depois. Olha a simplicidade, esse aqui que eu estou usando, é o sal de parrilha com chumichurri. Tem a opção ele tradicional, e tem também com pimenta do reino, que pimenta do reino pode faltar. Aí esse aqui em breve, vai estar aí, nos melhores mercados da tua cidade, viu? Temperadinha. Aí você pega, farinha panco, ou uma farofa, e vamos dar uma empanada nela aqui ó. Dá uma bela empanada nela, olha que interessante que fica. Braseiro nele, e no meu suporte fry. Olha por que que eu gosto de usar o suporte fry. Porque ele é muito versátil. Você bota aqui, e não faz chiadão. Churrasco vegano, não faz chiadão. Você bota aqui, e regula a altura que você desejar. Dependendo do tipo de assado. Se for churrasco de picanha, olha... Aquele braseirão forte. Se for churrasco vegetariano, como o nosso de hoje. Braseiro médio, para fraco. Não está na hora de você trocar a véia? Não, mas não é essa véia não, é a tua churrasqueira véia. Cuidado aí. Troca por o suporte fry da Grillland, que a Grillland está com uma super promoção no combo. Que é o braseiro cooktop, o suporte fry, mais a coifa, com preço especial. Utiliza aí o cupom churrasqueadas, que você ainda vai ter mais 20% de desconto. Churrasqueira do churrasqueadas, é Grillland, hein? Não vai confundir com essas limitações vagabundo aí não. Eu vou assar aqui do lado, virar, e fazer o acabamento. O acabamento, eu vou fazer com queijo. Bota aqui uma bela fatia. Até vou por duas, que mineiro gosta de queijo. Fazer uma decoração aqui, com tomatinho cereja. Que coisa mais bonita desse mundo. Aí para dar uma derretidinha no queijo, você pega uma forma dessa de alumínio. Aí bota aqui, ó. Ajuda a derreter o queijo. Terminou de assar, vai ser aquele trabalhão. Olha que bonito. Pronto, eu vou virar aqui para você ver melhor. Encar com todo o carinho desse mundo. Caiu tudo aqui, trem. Que coisa mais bonita desse mundo, agora é chopp nele. Pega um do milho. Olha, dá like aí para nós aí. Aproveita e dá like aí. Olha só, mesmo que seja churrasco vegetariano, merece like gente. É uma opção a mais para vocês aí. Olha, que bonito. Olha, um trinque roxo só. Vai para chopp nele. Você precisa de uma boa faca, né? Como a minha aqui da Start. Até mesmo para churrasco vegetariano, olha. Hummm. Hummm. Mas não acabou não. Essa aqui é só a primeira opção. Eu vou fazer mais duas. A próxima é mais curiosa que essa aqui. É brusqueta de abobrinha. Mas você pode fazer de berinjela também. Você vai pegar uma abobrinha, corta as fatias bem bonitas assim, olha. Numa cumbuca. Alho picadinho. Lemon pepper, que é muito gostoso de usar. Para dar aquele colorudinho, páprica. Ou até mesmo açafrão, que dá certo também. Aquele fiozão de azeite. Bem generoso no azeite. Aí você vai usar aquela talagada de sal. Misturou, 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 misturou. Tempera todas as brusquetas. Olha que linda. Olha que interessante. Olha que tempero bonito, gente. Braseiro dela no meu suporte fry. Comer legumes, braseiro médio. Aê, faz cheadão sim. Coisa bonita sou. Está temperado aquele lado. Aí você tempera o outro. Que lindo. Que coisa fantástica, gente. Aí a gente vai assar de um lado. Virar e fazer aquele acabamento. Você vai pegar queijo. O queijo da tua preferência. Eu estou usando aqui mussarela. E vai botando aqui em cima, olha. Olha lá que bonito. Aí você casca uma rodela de tomate ali na tua brusqueta. Dá uma pitadinha de sal aqui. Com tchumichurri. Aquela pitadinha de orégano. Vamos usar aquela forma de novo. Para dar uma derretidinha no queijo. Já já aquele trabalhou. Até emocionante. Coisa mais linda desse mundo. Gente. Mano do céu. Olha isso aí. Vamos ver se ela prestou. Olha. Interessante. Olha isso aqui. Vai vendo esse trem aqui. Olha, 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 olha. Espetáculo. Olha, costela bem gorda. Hummm. É bom. Muito bom também. Caramba, que gostoso. Espetáculo esse trem. Que maravilha. Que sabor. Simplesmente um sabor incrível. Bem suave. A crocância da abobrinha com queijo derreteiro. Ficou muito gostoso. Churrasqueiro. Muito calor ali no churrasqueiro. Precisa se hidratar. E eu me hidrato aqui com a água Porto Real. Além do pé do boi. Eu hidrato com a água Porto Real. Olha. Coisa gostosa. Hidratou. Vamos lá para a terceira receita. Pimentão recheado. Você vai pegar o pimentão e tirar uma tampa dele. Aí você tira esse miolo branco aqui. Que ele é bastante indigesto, viu? Assim, olha. Vai contornando aqui. Contornou. Tá pro cunhado e masticando esse monte de semente aqui. Você pode usar o vermelho, o pimentão amarelo, o pimentão verde, roxo. O pimentão que você tiver aí. Tirou. Rachei o pimentão aqui. Eu rachei o pimentão. Vou ter que pegar outro. Esse aqui já era. Aí você vai pegar uma com boca emprestada da sogra. Vai fazer um omelete. Pega o ovo. Bate na testa do cunhado. Quebra aqui para ver se ele está bom. Está bom? Está perfeito? Casca na com boca. Vamos ver mais? Vamos fazer bastante omelete. A quantidade suficiente para encher todos os pimentões ali. Nós vamos cascar aqui. Cebola picadinha. Alho picadinho. Adoro alho. Cheiro verde. Para dar aquele coloridão. Uma pitada de pimenta do reino. Sal de parrilha churrasqueadas. Mistura, 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 mistura. Olha que bonito. Aí você pega aquela canoa que você fez de pimentão. Recheia aqui olha. Com esse omelete. Que interessante. Olha. Recheou, 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 recheou. Braseiro nele agora. Bota aqui na churrasqueira. Suporte fry. Esse aqui. Assim que você colocou na churrasqueira. Você já tampa ele para ir cozinhando o omelete ali. Enquanto asça o pimentão. Já já vai ser aquele trabalhão. Olha aqui um segredo para você fazer gratinar em cima. Eu coloquei uns carvãozinhos aqui em cima da forma. Para ajudar a gratinar. Além de abafar. Vamos ver como é que ficou esse trem. Está quente. Sai para lá menino. Nossa que coisa mais bonita. Pega aqui o teu belenguete. Morre. Está fazendo cheadão até agora. Agora é hora de tchaca tchaca na buchaca. Vamos lá. Esse churrasco vegetariano incrível. Olha. Pega uns galinhos assim. De manjericão. Faz um arremate aqui com a florzinha e tudo. Vamos ver. Olha que curioso. Olha que interessante. Olha isso aqui gente. Que bonito. Olha aqui. Olha isso que curioso. Hummm. Tchap nele. Hummm. Muito bom também. Que churrasqueada impressionante. Peça de vegetariano. Está aí ó. Foram três opções. Cada uma mais interessante que a outra. Para você fazer aí para os seus amigos vegetarianos. A família ou alguém vegetariano aí que vai para o teu churrasco. Faz mesmo. É uma experiência incrível. Boa churrasqueada a todos. Tô sem pano aqui. Muito bacana mesmo. Ah estava certo. Porque aqui que vai o queijo né. Estava certo. A churrasqueira é grande hein. Não vai confundir com as imitações aí não. Eu vou assar aqui de um lado. Virar e agora é para o Marcel né. Já já é. Que. Não. Não tem transição. Cala a boca João. Que bonito. Eu queimei a língua com café em casa. Agora queimou meus dedos. Que bonito. Qual ponto é queijo. Cadê o queijo? O João comeu tudo. Tem mais João? Não tem. Um... Um dois incomります. Obrigado.